MÚSICA Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo da série da R7, trazendo Mafia 3. Estamos aqui no canto superior esquerdo com o MC ativado, estamos nesse momento com o nosso querido Fraps para gravar, porque eu tentei gravar com o Camtasia, mas o desempenho ficou bem abaixo do que eu achei que ia ficar. Estamos a 23 FPS, muitos vão achar que é baixo, e isso aqui eu acho que é por causa do local mesmo, porque o jogo tá pegando mais ou menos 30 FPS, 30, 35. Tá tendo umas quedas de vez em quando, mas na sua média em si tá pegando 30, 35 FPS. Deixa eu recordar. Eu vou mostrar aqui as configurações pra vocês, em opções. Eu já estou com o patch de 1.01, então aqui já não está mais bloqueado o... Como que eu posso dizer? Os FPS não tá mais com o frame rate bloqueado. Eu deixei em N metade, mas eu recomendo deixar em 30, ok? Porque o jogo não tá com desempenho tão bom quanto tava na primeira versão. Se você remover o patch 1.01, você vai ter um desempenho um pouco melhor. Muitas coisas que estavam no médio, eu desci para o low, que no caso aqui eram os reflexos, que se você vê ali em cima, ao trocar... Olha ali em cima lá, ele já mostra na hora, tá a 29 FPS. Taquei pro médio, ele cai pra 23. E não tava tendo essa queda na versão limpa, normal, primeira versão que lançou do jogo. Até a sombra em si, você vai ver... Se eu descer mais aqui, a sombra tá no alto? Não, a sombra tava no baixo. A sombra em si, que deveria pesar, você perde 1 FPS. Tudo bem que eu tô olhando pelo menu, é óbvio. Mas ele reflete bastante, você vendo pelo menu. Detalhes de geometria, estamos em médio. Desfoque de movimento está ativado, eu vou desabilitar porque eu não gosto muito. O clube de ambiente está no médio, eu vou deixar no baixo. Pra ter o máximo de desempenho possível, pra vocês terem uma noção aqui. O deserredeamento também está no baixo. E acho que é isso, estamos em Full HD. Muito importante deixar isso bem claro. Lembrando que... Esta aqui é uma placa de entrada da geração passada da AMD, ok? Então... Ela já tá ficando um pouco complicado pra se rodar bem os jogos. O Quantum Break... Era pra ter saído hoje... Hoje é segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo. Era pra ter saído hoje e esse aqui saiu na quarta, mas eu vou inverter a ordem. Então... Na quarta-feira vai ter alguma coisa... Vai ter uma bobagem lá no meio que eu vou falar. Que eu vou postar aí no vídeo do Mafia, mas eu já postei. Vamos dar umas puladas aqui... Que eu quero mostrar um pouco de ação, né? Eu gravei esse vídeo com a versão 1.0 do Mafia. Cheguei a upar, mas já apaguei, porque... Não tem porquê eu postar sendo que teve uma atualização e a atualização fez diferença. Por mais que seja negativa... Tem que postar o atualizado, né? Vamos seguir o padre aqui. Caralho! Deu um flick na tela. Deixa eu servir um ensopado. Próximo. É o Black Power do cara, hein? O gráfico pra tá no baixo... Nessa versão tá bem melhor. A versão... Eu acho que deve ser isso que deve ter feito o desempenho ter uma diferença. Porque se você pegar a primeira versão... Ah, eu tenho que servir. Eu tenho que clicar pra servir. Eu achei que ele servia sozinho. É... A primeira versão, quando você colocava tudo no mínimo... Você percebia muito serrilhado. Mesmo assim, ó... Deixa eu pegar aqui em cima. Notem a barra aqui em cima da minha cabeça. Tentem falar um serrilhado absurdo. Não tem quase nada de serrilhado ali em cima. Então... Olha isso. O serrilhado ali tá mínimo. Então... Ao meu ver, o jogo estando no low... Ele tá com... Tá com um gráfico melhor do que ele tava no... No médio, vamos dizer de antes. Eu vou deixar focado ali atrás pra vocês irem dando uma olhada se vocês acham uma quantidade absurda de serrilhado. Olha ali na sombra da porta. Que o serrilhado... Na sombra também é bem baixo. É perceptível que tem um pequeno serrilhado, mas é bem baixo. Nossa, realmente tá com um serrilhado bem baixo esse jogo. Agora vai entrar uns carinhas aqui pra tretar. Gordinho ali já tá até manjando. Olha, ó, ficou paralisado ali o gordinho de Black Power ali. O cara aqui nem é forte não, imagina. Vem com o monstro. Vamos pular aqui. Não tô aqui pra ficar vendo a cutscene. Essa parte aqui é uma das partes que eu queria mostrar pra vocês. Tanto é que no outro vídeo eu gravei até aqui. Só que daí eu percebi que o desempenho caiu. Daí eu até decidi voltar e tentar gravar a partir daqui. A água nesse jogo tá extremamente pesada. Tanto a água quanto a grama. What the fuck? A água e a grama nesse jogo tá bem pesada. A grama tá com um gráfico muito bonito. Então eu até aceito, tá pesada. Mas a água, não consigo dizer que ela tá meio, meu Deus, esplendorosa. Não pra tá com esse desempenho que ela tá oferecendo. Porque o desempenho desta água tá bem baixo. Pro que ela aparenta. Mas olha o personagem aqui, ó. Molhado. O serrilhado no personagem eu acho que é o que tá mais me incomodando no momento. Porque eu acho que o serrilhado tá maior nele do que no cenário. Engraçado isso. O buraco dele eu tô vendo um serrilhado ali, bem grande. Deixa eu pegar os carinha aqui. Agora vocês vão ver um... Uma cena bem legal. Como se alimenta um crocodilo. Eu não preciso jogar aqui. Qualquer lugar que eu jogar ele vai vir. Mas vamos jogar aqui que... Aqui dá pra ver melhor. Eita, caralho. Eu que não gostaria de cair nessa água. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Não, ele foi pra lá. Eles são bem cegos. E bem surdos também nesse jogo. Até o momento estão todos bem cerdos... Bem cerdos? É um surdo e um cego junto. Eles estão bem surdos e bem cegos. Aqui não tem ninguém, não. Aqui eu tenho que... Distrair. Opa, opa. Deu, deu, deu merda. Opa. Deu ruim. O caboclo aqui esqueceu... Que eles não estão tão cegos assim. Só de olho na cabecinha ali, ó. Ah, errei. Pra cá não dá pra passar. Ah, nossa senhora. Eu sou... Eu sou mito pra caralho. Deixa eu... Deixa eu usar no mouse aqui que tá mais fácil. Nossa, tá nada. O mouse tá mais zoado aqui no controle. Depois que tá configurado no... Porra, mano. Tem que salvar o cara, né, mano? Não é porque eu baliei ele que eu não vou salvar o cara. Filha da puta. Filha da puta. Vem, vem pra treta. Vou pegar todo mundo na pancada, então. Vai. Cadê o próximo? Tem um lá, né? O cara lá no fundo. E lá eu não vou pegar na treta, não. Cara, tá bem ruim de mirar, véi. Isso, fica assim. Não acertou? Não, foda-se, vai. Vamos no modo... No modo Rambo. Porque o modo Rambo nesse jogo aqui é o que tem, né, véi? Eu acho que agora eu morro, porque tem mais um aqui. Ah, ele não acertou, então talvez eu não morra. Ah, tem mais um pra lá, véi. Agora fodeu, o cara tá de metralha. Ah, mano. Filha da puta. Atrás, 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 caralho. Mas tem aqui também. Morri. Tá. Morri? Morri. Eu tentei aproveitar ir no modo Rambo, porque no difícil realmente não dá. Não que eles acertem bastante tiro, mas é que no modo difícil realmente é difícil. Morri. Oxe. Oxe, tem 300 cara me vendo já. Uma bala. What? Tem um cara aqui dentro já? Perfeito Pelo menos agora tem a munição dele Nossa senhora Essa foi foda Peraí, tinha alguém atirando pela janela aqui, não tinha não? Assoviar Tá, já li Quantas balas eu tenho? Mais duas só Caralho, filho O cara soviou tipo do nada Uxi Saiu da onde, caralho? Agora eu que apertei errado sem querer Cara, a movimentação desse jogo tá muito boa Mano, da onde? Aqui, achei Não, caralho, lado errado Não, não, não... Não, não... Ai, filho da puta, mano O cara esperou descer pra querer tretar Ó, não é pra ele saber que eu tô aqui não, hein Opa, opa, aí sim, hein Já vi você aqui em cima, caralho Por que que você se esconde ainda? Nossa Mais alguém, mais alguém Não, tanto de boas Morreu já? Opa Vamos pular pra acabar essa porra É... Tá Eita, caralho Vamos conversar, hein, moço Opa Até agora eu não atirei com a porra da Thompson Caralho, mano, o recorde dessas porra é muito alto Tem uma bala Ai, cara Talvez ela não fosse tão útil na minha mão Uma bala de novo Onde que é? É em cima? É em cima O louco, mano Caralho, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Morri Bom pessoal, eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Esse é o desempenho por enquanto Se tiver qualquer atualização que mude o desempenho do jogo Que eu acho que vai ter É... Eu coloco alguma nota Ou talvez até regravo o vídeo Mas o vídeo vai ficando por aqui Deixem sugestão de algum jogo aí na descrição Por que que eu sempre falo descrição, mano? Acho que é o sexto vídeo seguido que eu falo descrição Nos comentários Deixem alguma sugestão aí nos comentários Deixem seu like aí, hein É isso aí, valeu e até mais Fui! Fui!